A CIDADE NO BRASIL Eu acho que a música na minha vida é o meu refúgio, né? Assim, eu acho que de tantas pancadas que a gente leva na vida, a gente tem que ter algum refúgio, ter uma forma de se expressar, né? E essa é a minha forma de me expressar. O meu estilo é o Brasil, cara. É tudo que a gente tem. É o Baião, é o Shot, é o Chachada, é o MPB, o Reggae. Quer dizer, o Reggae não é nosso, né? Mas a gente tem muita coisa boa de Reggae aqui também. Enfim, o meu estilo é esse. É a nossa música brasileira, né? Porque assim, a música não é nossa, né? A música é a música. Ela tem que ser dividida, ela tem que ser compartilhada, né? Não é a tua música, não existe isso. Você tem que compartilhar a música, você tem que dividi-la, né? E ela tem várias linguagens. Então, eu acho que esse lance de você viajar, de você conhecer novas pessoas, de tocar com pessoas de outros lugares, proporciona esse enriquecimento de linguagem musical. A oportunidade que eu tive pra ir pra fora foi bem interessante, assim. Eu saí muito cedo, né? Com 24 anos, eu fui com a banda de rock pra Stavang, na Noruega. E foi muito bem aceita, né? Apesar de a gente não fazer um trabalho típico nosso, né? Um ritmo dos brasileiros, enfim, era uma banda de rock. Mas foi muito bem aceita. E de lá eu peguei um... Comecei a tocar na rua, né? Que lá os artistas se apresentam na rua e são bem remunerados. O pessoal gosta e bota o dinheiro lá que você merece e tal, enfim. E aí eu peguei um contrato no estúdio de gravação. E eu passei dois anos lá trabalhando com essa galera, que era do hip-hop, né? Que são do hip-hop. Mas, enfim, a empresa não existe mais hoje em dia. O contrato acabou e tomei meu rumo, fui pra outros lugares. Como eu te disse, passei um ano agora no Catar. Mas conheço Dinamarca, conheço a Croácia, Eslovênia. Conheço oito países hoje em dia. Rapaz, a diferença do músico brasileiro pro músico, digamos, europeu ou estrangeiro, sei lá, porque eu trabalhei com pessoas de todo mundo, né? A diferença é que a gente é muito versátil, cara, sabe? O brasileiro, ele tá ali acostumado a suar muito, a tocar coisas até que você não gosta, pra poder você, porra, fazer sua grana, pagar seu aluguel e tal. E aí isso, porra, você faz com que a sua biblioteca musical, né? Digamos, sua linguagem musical aumente, né? Obrigado, Felipe. Obrigado.